E falando em fevereiro, em previsão do tempo, fevereiro, gente, marca o último mês do verão e a previsão aponta para dias de altas temperaturas e chuvas de intensidade forte. A reportagem é do Israel Espínola. Ainda sob influência do El Ninho, o mês de fevereiro será de altas temperaturas. É o que aponta a previsão do tempo. Nos próximos 15 dias em Três Lagoas, os termômetros devem registrar 40 graus de máxima. O El Ninho já teve seu pico máximo em 2023 e deverá ter outro no próximo mês. E é bom se preparar porque uma nova onda de calor extremo vem por aí. A dona Rosângela Maria de Lima expressa uma sensação que pode ser compartilhada com todos. Nós vamos morrer torrado. O El Ninho tornou o ano de 2023 o mais quente já registrado em 174 anos de medições da Organização Meteorológica Mundial, a OMM. Em 2024, e sob influência do El Ninho, o mês de janeiro, o calorão já castigou e muito os Três Lagoenses. Gosto do calor, mas não exagerado igual está, né? O calor está de matar. E de acordo com a previsão do tempo, em todo o estado do Mato Grosso do Sul volta a registrar temperaturas entre 3 a 5 graus acima da média. Os dias serão de tempo instável com chuva em áreas isoladas. Ou seja, pode chover em alguns bairros e outros não. Mas o alerta é por conta das altas temperaturas. Por isso, todos os cuidados com a saúde. Só na base de água mesmo. Muita água, muito suco, uma piscininha com protetor solar. Depois das duas primeiras semanas de calorão extremo e de chuvas irregulares, lá pelo dia 15, a chuva volta a cair em Três Lagos de uma forma bem mais regular e de intensidade bem mais forte. E aí, deixa a cidade em alerta para as enchentes. Mesmo com a previsão de chuva de intensidade mais forte, a média deve ficar abaixo do esperado na região leste de Mato Grosso do Sul. No estado, as chuvas serão bem divididas. Mas a preocupação é com as altas temperaturas, como explica o meteorologista Natálio Abrão. Para o mês de fevereiro, esperam-se que as chuvas fiquem também um pouco abaixo dessas médias que giram em torno de 180 milímetros. As chuvas serão irregulares e mal distribuídas. Esta primeira semana de fevereiro, as temperaturas serão muito elevadas. Alguns municípios, principalmente do leste, do nordeste e do norte, terão temperaturas próximas ou até acima de 40 graus. Já no sul do estado, as chuvas que devem ficar próximas das médias, terão também temperaturas elevadas. E Campo Grande e região ficarão com chuvas dentro do esperado, em torno de 180 milímetros. A nossa preocupação é principalmente no oeste do estado, que já está com falta de chuva e deve continuar assim. A zona de convergência do Atlântico Sul será o evento que vai predominar no estado, trazendo chuvas mais regulares nas regiões norte e nordeste. Municípios como Coxim, Sonora, Pedro Gomes, Cacilândia e até Chapadão do Sul, as chuvas podem até ficar acima das médias esperadas. No entanto, predominantemente, as temperaturas devem continuar muito elevadas no mês de fevereiro. A boa notícia é que com a aproximação do mês de março, o fenômeno Leoninho perde força e as temperaturas voltam a cair, dando início ao outono. E aí